Pessoal, estou com esse contador de um cliente aqui, o cliente só relatou que ele não está ligando Então já fiz a ligação de tudo ali, o mouse e o teclado estão ligados, o mouse sem fio Já estou com o cabo HDMI ligado aqui e a fonte também ligada E essa fonte que não tem chave direta para ligar, então vou estar ligando aqui no filtro de linha Enquanto a gente liga ele, realmente ele não dá vídeo e fica nisso Provavelmente isso seja um problema de memória RAM A gente vai estar dando uma checada nas memórias para ver se realmente é esse o problema Vou estar desligando aqui, vou estar fazendo o procedimento com vocês Vou estar tirando uma das memórias RAM, vou estar tirando essa segunda aqui E agora vamos estar ligando novamente e ver se vai dar imagem E ainda não deu nada, não deu nada Vamos estar desligando novamente Vou estar pegando essa memória aqui O que a gente viu são memórias DDR3 Vamos estar colocando aqui no segundo slot Está pressionando aqui Ok, vamos estar ligando aqui novamente E ver se agora vai dar vídeo E novamente não deu vídeo pessoal, não deu Vamos estar fazendo o procedimento com a outra memória somente Que é o procedimento correto a se fazer Ok, está pegando a outra memória aqui Beleza, vamos lá Vou tentar mais uma vez aqui, ver se o PC vai ligar Não deu nada, não parece que não deu nada Ainda sem vídeo Está desligando e novamente trocando o slot da memória RAM Melhor não é trocar a memória RAM de slot Vamos lá Prontinho Vamos ligar aqui novamente Está dando o power aqui E ver se está tudo ok E nada de dar vídeo pessoal Não deu vídeo novamente O que nós vamos fazer agora? Vou estar desligando aqui Eu tenho outras memórias RAM Eu vou estar testando com outra memória RAM E para a gente ver se vai funcionar O problema aparente é de memória RAM Então eu sei que essas memórias que eu vou testar aqui São memórias que estão funcionando Então vamos colocar aqui No primeiro slot Vamos lá, ver se está tudo certinho Beleza Encaixamos Vamos estar tentando ligar novamente E ver se vai O PC dá essa reiniciada Porque é uma memória diferente Das originais que estavam no PC Então dá essa reiniciada mesmo Mas detectou memória O que importa é isso E olha só pessoal Acabou ligando Olha lá Deu vídeo Deu vídeo Então a gente vê que são as memórias RAM Com algum problema ali Possivelmente Algum defeito de mau contato Ou mesmo as memórias RAM queimadas Então dando uma olhada Nas configurações desse PC aqui Vamos ver Olha só Um PC até bom pessoal A gente tem aqui um Core 7 De segunda geração Então é um 4 barra 8 E está funcionando normal Então o problema É a memória RAM aqui Ok? Só que a gente Vai estar tentando Recuperar essas duas memórias aqui Que aparentemente Não estão funcionando A gente vai passar A fazer aquele procedimento Básico Passar uma borrachinha nelas Para ver se elas Voltam a funcionar Mas isso aí De limpezas de memória É assunto para um próximo vídeo O vídeo de hoje É somente isso Para não ficar muito grande Também enjoativo De vocês ficarem me ouvindo Aqui por muito tempo Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Ative o sininho E não se esquece Claro que aqui embaixo Também tem os links Dos meus grupos Do Telegram E o WhatsApp Onde eu envio ofertas E promoções De hardware e software Todos os dias Então quer comprar mais barato Faça parte desses grupos Beleza? Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu!